Fala galerinha do YouTube, quem fala aqui é Pietro Beyer e hoje eu estou aqui para mais um vídeo de Pietro Beyer jogando E galera, hoje eu estou aqui do Crafty and Burgers Galera, eu estou falando bem assim porque o meu amigo está estúpido Esse filme está muito, então vamos criar o jogo aqui galera, e eu vou começar uma nova série de Minecraft Eu não estou no Minecraft, só que de Edition, mas estou em outro Minecraft Me desculpem esse baladinho, mas me perdoem mesmo Então bora lá galera E fala galera, eu estou aqui no mundo, eita Eu estou aqui nesse mundo galera E a textura dele não é assim galera, é assim Do jeito que veio Peraí, deixa eu ver aqui Vem aqui Em primeira pessoa Ok É assim galera, ele é assim Mas, 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 mas Já que eu sou o Pietro Beyer, se eu não conseguir mudar essa textura, eu não me chamo Pietro Beyer E eu já volto E aí galera Não ficou melhor mano? Não ficou a textura do Pop the Edition? Eita breva Já que eu não torei aí para esse mundo, eu vou me matar pai Eu vou me matar mano Se vocês não deixaram o like Deixa o like, se inscrevam antes de eu pular daqui E 3, 2, 1, vai Deixa eu... Eu morri Se inscreveu? Deixa o like Então bora pro vídeo Então galera, já estamos aqui Vamos pegar a madeira e tchau A madeira é muito, mas muito importante Galera, nesse vídeo eu vou, vou, vou pegar né Vou fazer as coisinhas Vou, 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 vou fazer né Vou mostrar, mas no próximo episódio eu faço a casa Eu vou fazer a casa Eu vou fazer a casa Eu vou fazer a minha casa Tá, bora pegar aqui Já fizemos aqui Vou fazer skit Skit Uma espada e uma picada Ok galera Ok, ok Ok Aqui tem pedra Vamos mergulhar aqui Olha Tá, dá pra andar com os peixinhos E ai peixinhos Mas então é o nosso objetivo Pedra, 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 pedra... Que Nesse Minecraft É muito difícil de achar Diabante, certo? E Pela Por eu já falar, né? Eu tô falando assim por causa do meu nariz Porque tá entupido, tá, galera? Bora agora Ui, não dá pra fazer Pera Pagando Aqui, certo? E aqui, fechou Fechou País do futebol É gol É show É a contrária, né, galera? Galera, me desculpa Esse barulho de fumo Galera, eu queria falar também Do canal Do Luca Gamer Vai lá, se inscreve no canal dele Ele tá precisando muito de ajuda, galera Por favor E também se inscreva no canal Caio Players Ele é meu amigo E o Luca é meu primo Tá bom, galera? Vai lá Se inscreve no canal dos dois Ei, do dois Se inscreve Ah, só Só o do Luca Eu vou me inscrever Ah, eu só Só do cara Não, se inscreve dos dois Tá bom, galera? Vamos nadar aqui Ok Vamos tentar só fazer uma bota aqui Ó, dois coros Se uma vaca Se eu achar alguma vaca E ela dou pra dois Dois coros Eu consigo fazer o que? Uma bota Aí, né, vai dar Esse vídeo já vai Dar uma ajudinha Cadê? Cadê a vaca? Vaca Vaquinha Cadê você, vaca? Cadê você, vaca? Cadê a vaca? Bum Deixa eu chamar ela Bum Olha onde eu me matei Bum Ô, louco, gente Será que eu consigo fazer esse parkour? Bora, eu tô com muito medo, velho Ah, velho Será que eu vou? Eu vou daqui, ó Ai, vai Ai Foi, galera Foi, galera Foi, galera Ô, pra que eu coloquei? Não, velho Pra que eu coloquei a Quest Teba no chão? Me explique isso Por que eu coloquei a Quest Teba no chão? Ó, lá Por que você colocou a... Ah Olha eu A hashtag do chão Tô com a dor Aí, eu quebrei Não, quebrei, não Já fala Ô, tem alguém do meu servidor Já fala Opa O que que é aquilo ali? Alguém se mexeu? Alguma coisa se mexeu Ah, fui eu que se mexeu Ok, ok, ok Cadê, velho? Cadê, maroto? Tô solitário Cadê essa vaca? Ô, chaval Bum 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 Nada a ver, galera Nada a ver Pode falar Hashtag Nada a ver Você tá pirando Hashtag Você está pirando Ai, meu Deus De grito foi pra pagode De pagode vai pra quê? Ou pra samba, quer dizer Boa, galera Boa, galera Boa, boa Boa, galera Olha Ui Nossa, o personagem vai estar Vai, vai, vai estar Com as botões Vai botões Vai botões Vai botões Vai botões Vai botões Bum Morreu 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 Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Isso é o que vocês tenham gostado, galera Se inscreva no canal Por favor, galera Se inscrevam Mesmo Então, galera Se você gostou Deixa o like Arrebenta nesse like Faz igual eu Faz igual eu tô nessa Nessa árvore Faz isso, ó Arrebenta de like Deixa pros seus amigos Faz isso Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Galera Faz isso que eu fiz, galera Mas, no like e no serinho Pra vocês sempre receber a notificação, ok? Ok? Fechado? Muito obrigado por essa atenção toda Esse foi meu primeiro vídeo de Minecraft Vamos falar Minecraft anti-reverso Tá bom? Anti-reverso, galera Foi meu primeiro vídeo de Minecraft anti-reverso E valeu, valeu, heróis E tchau!